Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa série especial sobre inteligência emocional. Eu sou a Laura Vidal e estou junto com você aqui nessa jornada para a gente entender de fato o que é a inteligência emocional, quais são os aspectos, comportamentos, emoções, sentimentos e comportamentos, a forma de se expressar, que compõe essa inteligência emocional. A inteligência emocional é muito importante, a gente olhando cada vez mais o avanço da tecnologia e aí frente a isso, quais são as habilidades que a gente vai precisar apresentar para os nossos trabalhos, para a nossa vida pessoal de uma forma mais recorrente e com uma importância e relevância ainda maior. E a inteligência emocional, ela sempre figura no topo desses rankings e impulsiona várias outras habilidades que a gente chama aí das habilidades da nova economia. Então, se você já está aqui me acompanhando nessa série, hoje a gente vai trazer mais um item, mais um traço importante da inteligência emocional. E se você está chegando aqui agora, eu recomendo que você pode assistir esse vídeo, mas depois volte, a gente já está no episódio 9 dessa série, então depois volte lá e assista desde o primeiro episódio. É uma série que tem bastante exercício prático também, tem algumas missões e desafios que eu deixo aí para você, para que você de fato implemente e leve para o seu dia a dia, desenvolva no seu dia a dia a inteligência emocional. E se você é de RH, isso tudo também te ajuda demais a ter um novo olhar sobre o desenvolvimento de pessoas, sobre as novas habilidades que vão fazer diferença de fato para o sucesso das empresas e que vão deixar as pessoas aptas a manterem a sua empregabilidade, a terem um trabalho que de fato tenha significado, né? E que tenha relevância cada vez mais nesse mundo cheio de tecnologia e que está nos levando e nos dando uma oportunidade também de voltar a olhar mais para dentro, a conectar com aquilo que é a nossa essência humana. E eu sempre começo os episódios resgatando o conceito de inteligência emocional, né? Eu não sei quando você assistiu o último, então é sempre bacana a gente ouvir e absorvendo, né? Sedimentando esse conhecimento na nossa mente para que a gente possa trazer para o dia a dia. Então, inteligência emocional, e eu já comentei aqui, eu estou usando como fonte o livro The EQ Edge, né? Então, se você quiser se aprofundar mais, fica aí a dica também. Mas inteligência emocional é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que estabelecem coletivamente quão bem nós nos percebemos e nos expressamos, nós desenvolvemos e mantemos relacionamentos, como nós lidamos com desafios, e também como usamos informações emocionais de maneira efetiva e significativa. A inteligência emocional, ela tem cinco grandes pilares, e a gente está aqui nesse episódio destrinchando um pouquinho o terceiro pilar, que é o interpessoal, que é aquilo como a gente conhece o people skills, né? As habilidades com pessoas. E dentro desse guarda-chuva do interpessoal, o segundo requisito, o segundo item, que é o que a gente vai falar aqui hoje, é a empatia, a famosa empatia, né? É um tema aí, um termo que está tão em alta, tão usado em diferentes contextos. Então, se a gente traz para o ambiente de trabalho, metodologias como o design thinking, que tem como um dos pilares e princípios a empatia, se a gente olha para metodologias ágeis, para mindset ágil, que é colocar o cliente no centro, trabalhar com equipes multidisciplinares, com pessoas diferentes e compor, tudo isso demanda empatia. Então, aqui, neste episódio, você vai conseguir entender, de fato, o que é empatia e, principalmente, fazer os exercícios práticos para aumentar o seu nível de empatia, fortalecer essa característica dentro da sua inteligência emocional. Então, vamos lá. Empatia é a habilidade de reconhecer e entender e apreciar os sentimentos e pensamentos dos outros. Hum, isso aqui parece fácil falar, mas não é muito trivial, hein? A gente, às vezes, tem dificuldade de escutar, então, como? Se a gente nem começar, né, ouvindo o outro, a gente vai reconhecer, entender e apreciar sentimentos e pensamentos das outras pessoas. Então, aí já fica um pontapé inicial com o desafio. É sintonizar, ser sensível ao quê, como e por que as pessoas sentem e pensam do jeito que elas fazem. Olha só que profundo. É ser capaz de ler emocionalmente as pessoas. E aqui, eu vou fazer só um parênteses, que é, eu tenho falado, né, essa série, ela beneficia qualquer pessoa, qualquer profissional, mas eu tenho chamado e convidado muito aqui os profissionais de RH para mergulhar e se aprofundarem no tema, porque quanto mais a gente conseguir fazer essa leitura das pessoas e ler, né, o emocional das pessoas, ler a sua expressão, a gente vai conseguir ser um profissional de RH mais competente no que faz. Então, veja, uma das, é, dos pontos aqui, né, das características da inteligência emocional aqui é a empatia, é justamente essa capacidade de ler emocionalmente as pessoas, tá? É se importar com o outro e mostrar, mostrar interesse e preocupação. Habilidade de, sem julgamento, colocar em palavras seu entendimento da perspectiva de mundo do outro, mesmo quando não concorda, ou mesmo quando você acha até aquilo muito estranho, ou até mesmo ridículo, mas você consegue ouvir, não julgar, e colocar em palavras o que você entendeu a partir da perspectiva do outro, tá? A empatia torna relacionamentos competitivos em colaborativos. Então, foi o que eu falei, se a gente está tendo uma mudança profunda na dinâmica de trabalho, se a gente está cada vez mais para ter sucesso, a gente precisa trabalhar de forma colaborativa, a empatia é a chave, né, é a habilitadora disso tudo. Então, é muito, muito, muito importante. E ter empatia não tem nada a ver com ser bonzinho. Essa é uma outra coisa importante da gente frisar. Não é, ah, você é fofa com todo mundo, você é boazinha, vou, né? Não, não é isso. É a gente ter essa habilidade de entender, colocar em palavras a perspectiva do outro, apreciar os sentimentos e emoções, não julgar o que a pessoa está pensando ou sentindo, tá? E essa habilidade, ela te permite ver, experimentar o mundo a partir da perspectiva do outro. Ao colocar isso em palavras, você transforma um relacionamento competitivo em um relacionamento colaborativo. E aí, a gente vai aqui, então, para a nossa etapa, né, hora da verdade, a alta avaliação. Você vai ver como está o seu nível de empatia. Será que você tem usado e praticado muito isso? Será que tem aí oportunidade para você desenvolver ainda mais a empatia no seu dia a dia? Então, as perguntas da alta avaliação são, você dedica tempo para ouvir o que os outros têm a dizer para você? Né, você de fato para, presta atenção, coloca tempo nisso para dar essa atenção e ouvir escutativa o que o outro quer te falar? Você entende com acuracidade o que eles estão dizendo antes de responder? Porque às vezes a gente atropela, né? A gente atropela a outra pessoa, a gente não espera o outro acabar de falar. Então, você tem entendido mesmo, né, parar de falar, bom, deixa eu ver se eu entendi. O outro está falando, eu não posso partir do princípio. Ah, não, eu já sei. Não, eu sei o que você vai falar. Não, eu sei o que você está pensando. Não, a gente não sabe se a gente não ouvir. Né, então, você tem conseguido, né, entender com acurácia o que os outros estão dizendo antes de você já começar a responder automaticamente? Você consegue ouvir sem impor sua versão sobre o que eles estão te falando ou mesmo interromper para falar de seus sentimentos, pensamentos e opiniões? Então, essa aqui é uma forma, a gente precisa se policiar muitas vezes para não fazer isso, né? Então, agora a gente vai para a missão. O que você vai fazer para trazer para a prática um exercício para aumentar o seu nível de empatia? Então, você vai escolher uma pessoa que seja próxima a você, que você tenha uma intimidade, e você vai pedir para essa pessoa, né, você vai pensar numa situação que você vivenciou junto com essa pessoa. Pode ser uma reunião de trabalho, pode ser um evento social, algum evento da sua família, alguma coisa que você estava junto com essa pessoa, alguma cena, tá? Não precisa ser nada especial, pode ser até mesmo uma coisa corriqueira. E você vai pedir para essa pessoa contar para você, na perspectiva dela, o que aconteceu nessa situação, né? Então, ela vai ali, e você vivenciou a situação, então, ela vai descrever tudo o que aconteceu naquela cena. Depois que ela acabar, você vai descrever a mesma situação, contando como você tinha percebido os sentimentos e pensamentos dela naquela situação. Vamos lá, vamos esclarecer, vamos colocar em partes aqui, né? Você vai escolher um amigo, uma pessoa que seja próxima a você, e você vai falar assim, ó, a gente fez uma reunião juntos. Conta para mim, narra para mim aquela reunião, aquele evento que a gente estava juntos. E você vai prestar atenção no que a pessoa está falando. A partir da perspectiva dela, como se ela estivesse contando sobre aquela reunião, por exemplo, para uma pessoa que não estivesse na reunião, tá? Então, ela vai narrar ali o fato. Depois que você terminar de ouvi-la, você vai falar, legal, agora deixa eu te contar como eu percebi que você estava naquela situação. O que que eu imaginei que você estivesse pensando, o que que eu consegui ler, né? Do que você estava sentindo, de quais eram os sentimentos e emoções que você estava lá no momento da reunião, não agora que ela está te contando. E aí, você vai começar a entender, e vai ficar nítido nesse exercício, a diferença entre a perspectiva da pessoa e a leitura que a gente faz daquela pessoa naquela situação, né? Então, pode ser que você tenha um nível de empatia alto e esses momentos, né? Essa percepção dos dois seja muito próxima. E pode ser que você, a pessoa fala assim, nossa, aí na reunião, eu estava muito desconfortável porque eu tinha que fazer a apresentação, mas tinha alguém me interrompendo o tempo todo. E pode ser que você não tenha nem notado esse desconforto. Pode ser que você tenha pensado assim, ah, e a pessoa estava fazendo na apresentação, ela respondia as perguntas de quem colocava as perguntas. Então, quanto mais próxima a sua versão da versão do outro, indica um alto nível de empatia. Ou seja, você estava naquela reunião conectada e percebendo a perspectiva, né, do seu colega. E quanto mais distante forem essas versões, aí você vai ver que, poxa, nossa, eu nem estou prestando atenção, né? Nem imagino o que de fato está acontecendo a partir da perspectiva do outro, tá? É uma forma de você entender em que nível você está. E aí, a missão que a gente fica aqui, né, é pra você, em geral, escutar mais as pessoas. Se o sentimento de alguém for importante pra você, cheque se você entendeu bem o que ela quis dizer. Então, assim, se você percebeu, né, que a pessoa está muito animada, que a pessoa ficou muito frustrada, ou a pessoa está muito ansiosa, fala, olha, não sei se eu estou certa, mas eu estou percebendo aqui que o seu nível de ansiedade com essa situação está mais alto, tem alguma coisa te incomodando, essa minha percepção está correta. Então, ao longo da semana, vá checando isso, né, se o que você está percebendo é, de fato, o que o outro está expressando ou está sentindo. Isso vai te ajudar, a partir da resposta do outro, a entender, de novo, o seu nível de acurácia, né, o seu nível de empatia, de atenção, tá? E aí, depois que você tiver, né, esse encontro, terminou esse encontro com a pessoa que você checou se o seu entendimento estava correto, tira um tempinho, né, individualmente para você refletir como você acha que aquela pessoa se sentiu, o que que era, né, como aquela pessoa estava percebendo aquele encontro, aquela situação, aquela reunião, para você ir aflorando e refinando isso em você. Empatia, assim como os diferentes itens que compõem a inteligência emocional, ele também pode ser desenvolvido com a prática. A gente só precisa entender, né, que a empatia faz parte, a gente precisa entender o que é a empatia e aí, com esses exercícios no dia a dia, a gente pode ir aumentando o nosso nível de atenção e a nossa sintonia com o outro, com o que o outro pensa, o que o outro sente. Não precisa necessariamente concordar, mas entender sem julgamento, né, e respeitar e abraçar aquilo lá. Então, eu espero você no próximo episódio e fica aí o desafio para você colocar em prática e fortalecer o seu nível de empatia. E aí 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 Obrigado.